Música Vamos lá galera, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, agora a gente tem que fazer o que? Tem que primeiro ligar o celular que a nova ia ficar manhã Opa Ih Ih, rapaz, esse VM que é esse? O que? Opa, opa Opa, opa Opa, que esse mapa aqui? Peraí, tem um servinho na ilha Vou matar, vou matar, vou matar Tem um cara na tua ilha já? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem cá, um que morreu, um que morreu Quem é que tá brigando aí? Para brigar, vamos ser amigos, para de brigar Eu ia matar ele, eu ia matar ele Para de brigar, Mike, sério, sério Tipo Para de brigar, para de brigar Eu não aviso que ele me mata fazendo a ponte Não, eu não aviso fazendo a ponte não Opa, tem um cara na minha ilha Ouça alguém, alguém que tá no flash de mim Mike, quer ir pro meizão? Quer pro meizão? Então bora Vamos esperar alguns segundos, né? Pera, pera Tomo, perdi a vida Sim, não, espera Eu tô pegando um aro na ilha Olha, se liga no chat Espera aí, espera a galera aí Espera aí, espera a galera aí Nossa Não, o Mike não tacou não, né? Não, não, mateu um cara com a flechada Ah, tá O Mike quer tacar, eu tava triste já Toma nada E eu tinha esse aqui taco ou não? Não, agora não, agora não Espera um pouquinho Nossa, cara do morango, minerando os caras, galera Ele é a regra, ele é a regra Não, não, não é minerando Ele tava esperando tempo aqui pra respirar, né, Mike? Nossa, porque essa flecha, hein? Foi lá no... Ó, o cara morreu ali, ó Ninguém viu, hein? Eu achei teu cara pegando tudo isso na do fist Prepara, tá pronto? Tô pronto, tô pronto, tô pronto 3, 2, 1 e vai 3, 2, 1 e vai 3, 2, 1 e vai É agora Cheguei Cheguei Que que é o Monkeys? Matei, não matei Opa Pessoal, o Fabricio foi Matei, matei, matei Já era, fi Já era, fi Já era, meu irmão Tá em cima Mike, cuidado, tá em cima Já os Monkeys aqui nesse server Monkeys já morreu Olha, tem um cara entrando aqui pelo ladinho, ó O Mike, vai, pega ele por trás Isso Tá bugado pra mim? Tá bugado pra mim também Nossa, ele tá aqui Tá bugado Tá bugado Desbugou, desbugou Nossa, ele tá dentro da terra Caraca Sim, pra mim também Pega o maçã aí Olha, deixa eu ver Vamos pra onde, Mike? Não tem pra onde não, pô Não tem pra onde mesmo não Só tem TNT ali, ó Aqui, ó Peraí, vou fazer um esquemático aqui, ó Mike, Mike, Mike Tá aí, ó Eu peguei na água Mori de... Eu tô me vindo, hein, cara Mentira Eu fui pulando na água, Mike Eu peguei no bloquinho Vai tentar matar eu, vai Queridos, eu tinha que... Queridos, cara Os caras Os caras não... Peraí, deixa eu ver Tem um aqui na tua frente Na tua esquerda Tua esquerda Sobe aí Aí, na frente Esquerda, esquerda, esquerda Ali? Isso é direita, pô Tem um ali também, mas na esquerda tem outro O cara virou pro outro lado, galera O Mike sabe o... Ih, caraca Ih, tem alguém que entra na minha frente Ô, matou Matei? Matou O cara é bom Cagado O cara já sabe Eu tinha que... Vai, se eu tô... Minha armadura tá muito ruim O que eu posso fazer? Me dá um dia aqui, hein É... Se joga no Void Será que eu vou matar ele? Eu espero É o seguinte O que tem ali, né? Tem dois caras vivos ainda Ó, Mike Tá vendo esse cara que tá bem equipado? Na esquerda dele tem outro cara Vai no outro cara lá Que tá mal equipado Então tá Vamos comer Na esquina ali, ó Na esquina ali, ó Opa, a gente tá até a duela aí Eita, joga aí Não, foi... Tá muito baixo Foi, cê fala Foi, cê fala Nossa Tu Salve, Arthur Perdoe, mas a vida tem que ser acabada A vida tá difícil Tá fácil pra ninguém, não Beleza, Mike Tá com conta de vida, Mike Eu tô com muita ainda Tô com três... Três, é... Tô com muita estranha aqui Muita... O outro cara tá bem equipado Mas tá com espada de ouro De ouro Não, acho que é o peito dele Ele tinha Peito... Peraí, peito não Peraí Tente fazer ponto pra ele A amiga é Tente fazer ponto pra ele Esse cara não vai vir, não? Você vai ficar na ilha Vamos morar isso Ele não gosta disso, não, galera É uma menina, Mike É a ilhinha É a ilhinha, hein? Vamo lá, hein? Mike, você tem o seguinte Inimação, hein? Ó, fala o seguinte, fala o seguinte Vem colocando água nesse ponto Tente fazer uma ponte E desce a flecha nela Tipo, agora não, agora não Quando tiver pra ir pra ilha dela Pra ela falar com pouco coração A gente vai matar ela, entendeu? Tá, tá Vou fazer depois Depois eu vou, né? Da ponta embaixo Nunca fiz, não É estratégia estrategiosa Estratégia é boa, hein? Cê não pode negar, não, hein? Vai, vai Galera, acho que eu ia morrer Vem cá, filho Ele deixou, ele deixou Ele deixou, ele deixou Só o primeiro, Mike Só o primeiro, tá pago Vai, vai, vai É boa, hein? Vamo lá Vai, vai, só o primeiro Tá pago, tá pago Vai, Mike Que tensão Tá pago Ganhou Puf Imagina que louco Ela bateu água ali embaixo Acho que ela consegue, hein? Ela fugiu Ela sumiu ali Não consegue, ela perdeu Boa, Mike É só esperar, né? Só esperar Vamo se daqui Não, tem precisado de pensar O Mike tá bem, né? Jogando Sky Wars bem Eu acho que isso é porque Nossa, ele quase colocou a vagoninha Ai, meu Deus Quase, hein? Quase, hein, Mike Que eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu fui cagado, hein, galera? Eu vi Cagado também Vamo lá pro próximo Galera, o mapa favorito do PEC É uma homenagem ao senhor PECACSON O senhor PECACSON não está aqui Porque ele está doente Graças a Deus, não é o JV do meu lado Nossa, pra mim Ela falou assim Graças a Deus, não é o JV do meu lado Eu também Caralho, galera Tô vendo aí a Moon Case, né? Eu acho que não foi não, hein? Eu acho que não foi não, hein? Eu acho que ela pensou Na frase E falou depois Ela viu que a frase ia dar certo Tem um cara aqui, hein? Mata o cara aí Nossa, a Moon Case que matou, hein? Caraca, não sei Foi eu Não, eu tentei te salvar Ou foi eu Não, eu tentei te salvar Foi eu que matou O cara já, mano Ah, não, se bem que ele está O JV do meu lado mesmo Meu Deus do céu Moon Case, tem um cara aqui no meio da gente Espera aí Não, ele está do outro lado No meio da gente, não Tem um cara me alvejando aqui Eu não vou conseguir jogar esse jogo Eu vou te ajudar, vai O cara está quase Vou te ajudar aqui, ó Puff Puff Nossa, o cara quase me matou Juro Peguei ele Nossa, ele está dentro Caiu 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 Um cara aqui O cara Agora está indo mesmo Já tem a galera massa lá, hein, Mike Vai lá ou não? A pergunta é Por que você não está lá ainda? Você está lá? Você também está lá, não? Estou lá, estou lá, estou lá Ele está ali embaixo Os caras batem no mim com a mação dourada O cara quer matar, hein O cara quer matar, amigo Mação dourada Você vai ter noção Me dá uma douradada na cabeça Douradada na cabeça Matei dois já, hein, Matinho Está easy aqui, hein Eu matei um quadrinho da Monkaze aí, hein Claro, Monkaze, né? Não, também não é assim, não, né? Não é assim, não Menos, 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 menos Explodiu o meio Ah, eu estava aqui Monkaze está aqui Não, explodiu o meio embaixo Opa, está tudo bugado O celular está muito lagado Socorro Ah, não Tem um cara que construiu uma base ali Pelo amor de Deus, hein Opa, tem um cara aqui Tem um cara na lagoa aqui na frente Socorro Tô em, tô em, tô em Eu vou matar Cheguei ele, querido, Matinho Ele está aqui, está aqui Monkaze está batendo em mim Ele está aqui, ele está aqui Joga ele para tudo, Mike É teu, Mike Estou batendo Boa, Mike Assim a família, a família Teve juntar para matar ele Eu caí ali embaixo Eu caí de uma vez Você não viu, não? Não, lagou Onde? Ali, já tinha a minha hora aqui, ó Está amanhã? Vai errar, Mike Tu vai morrer Vai morrer, morreu Errou Nossa, ele chegou no chifre, hein Explode, vai para outra ilha, Mike Explode para outra ilha, Mike Vai, corre, corre Vai, Mike Ui Quase se matou Boa, Mike Eu nem tentei te matar, não Mas boa, Mike O cara está bom hoje, né, galera Galera, só falta se... Ah, o teu morreu, né Então, tá Eu amo o Casey, Mike Eu vi essa flecha aqui Eu amo o Casey, Mike Né, mu? Mu? Ah, Jalei Eu estou lagado Não, não Deixa eu ver Deixa eu ver, sai daqui Caraca, eu estou sozinho no meio Contra... E aí, pessoal Como é que vai ser isso aí? Pessoal? Ah, como é que vai ser não, hein? Cada um que sai o seu plano, né? Cada um que sai o seu plano, então Cadê o meu Casey? Sai daqui Não, não, não Sai daqui Nossa, estou lagado Mentira, hein? Eu juro Onde você está? Eu estou... Eu estou no... Numa ilha Está no meio Ele está no meio Mike Posso fazer sentido, hein? Perigo é o caos? Não, não, não E ninguém é agora Vai me... A medro tá Por que você vai morrer? Perigo é agora Nossa senhora, eu lagou Está aqui a lavandela lagada ainda Eu estou com a lavandela Socorro Eu tirei preta Eu fiz tudo Socorro Eu vou morrer Ladrão Os dois, hein? Os dois, galera Os dois, hein? O melhor escarço Foi cagado, hein? Foi cagado, hein? Foi cagado, hein? Todo mundo viu? Foi cagado, hein? O cara voltou ativa Não, não Foi cagado Todo mundo viu, Mike Tá na gravação Tá na gravação, Mike Vamos outra, Mike Nossa Nossa Vamos lá, galera Esse mapa, o Timekeeper É um mapa legal Por que, Mike? Lembra aí Por que? Porque lembra tempo E tempo lembra vida Monkaze Lembra Monkaze Monkaze rir Falando aí, cadê? Que? Monkaze rir Falando aí, cadê? 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 Ela fica procurando a risada A graça, talhada A graça Cadê a graça? Tá aqui, tá no meu bolso? E... O cara vim a ele já Que história é essa, rapaz? Que história é essa? Pega uma peixeira Mike morreu, Mike morreu O cara é louco Morreu não, morreu não Morreu não, sou Ah, não morre Tô vendo treta, tô vendo treta E aí, galera Mike morreu? Não Ele é o bão ali Tô jogando bão Tô morrendo, tá me vendo? Tô vendo Eu não grito não, tio Eu não morro não Não morro não Tô no meio Tô no meio não, tô no meio não Vamos pro meio, vamos Vamos se unir lá no meio Vamos se unir lá no meio Ui, cheguei Tô naquilo lá, meu case Ah, meu case, lagou, lagou Me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda Nossa, eu também deixou, hein Deixou, hein Nossa, tô lagado Matei Nossa Eu deixei a mão Nossa, meu mãe tá lagado Tá lagado, tá lagado Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Tá lagado, seu Deus Tá lagado, tá morrendo Me falta Me ajuda, né? Atrás de você, atrás de você Atrás de você Nossa senhora Ele matou Nossa, tô lagado demais Socorro, tava teleportando Também tô lagado demais Matei o cara ali O cara tá nos comunicar comigo, Mike É uma boa hora, hein O que você acha, hein? É uma boa hora mesmo, hein? É uma boa hora de se fazer amizade aqui, hein? O breu levar? Tu acha que deve matar ele, hein? O breu levar? E aí, Mike? Você pergunta, eu tenho ouvido Ah, não, tiro a armadura Não, pode matar, pode matar Tiro a armadura Matale, matale, matale Tiro a armadura Ou morreu o cara ali? Ah, Mike, tiro a armadura Tiro a armadura é feio, galera O Mike tá pedindo Desculpa pro seu Breno Alava, pelo menos faz o nome dele E eu morro Perdoa, perdoa, moço Não, se não tivesse Tiro a armadura, eu teria Até que ia Mas ele tirou, tá ligado É Isso aí é honest do seu Mike, galera Não tem nada a ver com isso O cara foi embora Moço, atrás, atrás Pega aí 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 O jogo muito Muito Cagada nessa lava, hein Eu tô com Eu tô precisando Uma cenourada Não tenho Moço, eu já tinha o cara Fez uma casa lá, hein Foi, fugiu Errou Mais um na lava É o terceiro Que vai pra lava Acertou Essa lava Eu também não acerto Ai, galera Aqui tá, né O cara é profissional, né O cara joga desde 6 anos Ah, claro O cara é no início Aqui é o arco nível 30 Força 4 Chama 1 Nossa, o cara vai dar um hit no cara Acho que não, hein Peitoral, proteção 4 Meu Deus, Mike Que espinho os dois Você vai morrer Cai de queda Aquele Breno ainda tá vivo Deixa eu ver Tem uma pessoa bem perto de você Ai, ai Tem uma pessoa bem perto Que isso Um Filho da baixa Ele bate em mim, vai Nossa, eu perco um coração É muito, hein Um coração Tem que dar 7 hits Ele tá com o espada Cantado de amante Vamos lá, galera Faltou quem? Só falta um A Demi Lovato A Demi Lovato O que é que fugiu de você, hein Ele tá no 11 Ele tá no 11 Ele vai igual o pé Que tá ligado 5 e 2 Ele tá no 11 Vai no 11, tá Cadê a bússla? Ele tem a bússla Que eu perdi Ele tá no 11 mesmo Tá Tomara, né? Eu espero Ele deve ter tudo Tentado Sabia Você não me encontrou Mas eu vou matar esse cara Matei Sumiu? Ele tá lagado, né? Caramba Eu tô lagado também Eu tô lagado também Tô lagado nesse jogo O cara morreu Morreu Ganhei Morreu Nível 86 agora Nossa senhora Mas então é isso, galera Se você gostou do vídeo Se gostou do seu like aí embaixo Mostrou que eu sou melhor que o Mike Então é isso, galera Valeu Beijos e até Mães Mães Mães